Vai ter um espetáculo aqui esta noite, Cristina, para quem vai passar a véspera de Natal na capital. É, na véspera do Natal o Jota não podia ficar sem música. Hoje estamos recebendo a Kamerá Teivoti, uma orquestra que começou o ano com sucesso, fazendo uma turnê pela Europa. Em 24 dias fizeram 18 concertos na Alemanha com o repertório brasileiro. E foram tantos convites para repetir a dose que eles já estão de malas prontas. Desta vez, ali na Alemanha, visitam também a Suíça e a Holanda. E eu vou conversar aqui com o Rubem, que é diretor do Instituto de Educação lá de Voti, que é responsável pela orquestra. Quer dizer que este ano a viagem vai ser maior. Este ano a viagem será de 30 dias. E o Instituto de Educação em Voti, uma das escolas da rede sinodal, prioriza em sua proposta o trabalho com música. E a Kameráta é fruto deste trabalho. Bom, e nessa turnê o bacana é que vocês fazem tipo de um intercâmbio, né? As comunidades que chamam vocês para tocarem lá, organizam tudo, dão hospedagem, dão alimentação para todo o grupo. Exatamente. Esse é o espírito de organização. As comunidades organizam os eventos, organizam também a noitada, vendem ingressos, se for o caso. E hospedam todos os integrantes da Kameráta. E é uma responsabilidade porque vão muitas crianças. A gente está vendo aquele mocinho ali, quantos anos tem ele? 11 anos. 11 anos, olha só, vai todo mundo junto. Exatamente. Na verdade o grupo é até maior do que está aqui, né? O grupo são 28 jovens, dentre os quais aproximadamente 50% tem menos do que 15 anos de idade. E vocês vão levar para a Europa, dessa vez não só a música brasileira, mas a música sul-americana, né? E também música gaúcha. Olha que coisa bacana, tá certo. E o que vocês escolheram para tocar agora para a gente? Uma música natalina, não poderia deixar de ser. Não poderia deixar de ser, já que estamos no dia 24 de dezembro. Muito obrigada, uma boa viagem para vocês. Então vamos escutar a Kameráta. A Kameráta A Kameráta A Kameráta A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL